Esse é a boleira oficial da vila dos fã clubes, todo aniversário eu amei, meu Deus, como eu amo o meu povo, viu? Eu dei duas tossidas aqui, porque eu me engasguei, a dona Cissa, dona Cissa, menina foi só um engasgo menina. Parece uma cueca mesmo, como é que você sabe a sua marca? Não, mamãe, que foi eu que ganhei, hein? Nada de cueca. Mas não foi a cueca? Foi o coador de coar café. Os milhos da cumada e tudo dando boneca já, né? Olha, eu amava, fazia cada transona. E essa do cabelo rosado, então. Ai, senhor, nos dá nosso São João, meu pai. De verdade. De verdade, porque se tem uma coisa que tá me deixando triste, não é nem o meu aniversário que tá chegando. Porque eu não vou poder comemorar como eu queria, mas é o nosso São João. Mas, fé em Deus, a gente vai dar um jeito aqui pra lá, né não, minha filha? É Valdir, é? Vem da onde, menino? Vem, eu vou ficar com vinhas. Vem comer o bolo de mamãe, foi? Tem bolo hoje aí? Tem, menino, aniversário dela. Sabia não. Sabia não? Sabia não. Você casou, não foi, Valdir? Casei com a bicicleta, velho. Você ainda tá sumido. É, eu fiz os tempos, né? Tem que desaparecer pra o vírus não ver a gente, entendeu? Tem que ficar muito presente, o vírus vem e pega a gente. Não entendo nada o que esse rapaz fala. Ah, o vírus, né? É o vírus. Não, mas andando de máscara, passando álcool em gel, dá tudo certinho, não dá não? Talvez. Né? Mas como é que tá tudo? Como anda a natureza. É. E como é que anda a natureza? Meia pálida, né? Tá tão verdinha. Tô achando. Não, é ainda, mas tem lugar por aí que tá... Pálida é de tamanho. Deixa uma mensagem pro Brasil. Brasil, se cuide. Porque o mundo é muito belo. Mas o mal está por aí, bem pertinho. Bem pertinho. Caramba, que... Obrigado pela rima, Valdir. Ah, eu vou pegar a galinha pra gente brincar, viu? Essa chama madurinha. Chupava tantos, mas... Da criança. Cê lembra? Isso aqui? Já vi isso aqui? Aqui a gente chama de galinha. A gente brincava. Pegou a mais verdinha. Peraí, não é um de cada vez. Quem quebrar o talo primeiro ganha. Eixi, como se eu era fraca. Quebrou o talo da sua? Vamos, mulher, vamos. Eixi, a minha morreu. A minha morreu. É, tem que quebrar o talo. Tem que quebrar o talo. Não é coisa, não. Eita, filha da peste. Olha como é má. Eita. Olha, quebrou o meu talo todo. Quebrou. Quebrou. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Mãe Maria será abençoada. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre é o seu amor. Viva, Maria. Viva. Pedido, mãe. Eixi, me deu nem tempo. Papai, quer fazer um discurso pra ela? Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Pega aí, mãe. Devagar. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. E a nós todos. Muita felicidade. Amém. A gente também, né? Cadê o beijinho? Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela. Que Deus que dê muitos anos de vida a ela.